A chegada dos dias mais longos e quentes são um incentivo para a prática de atividade física, tanto para aqueles que querem manter a forma, como para os que optam simplesmente por sofrer de natureza. A pensar nisto, a Câmara Municipal de Sesimbra promove desde 2006 os passeios pelo património que conciliam o desporto e o lazer com a paisagem e a riqueza patrimonial da região, dando assim a conhecer alguns dos locais mais bonitos do nosso concelho. O programa é composto por vários passeios a pé, em bicicleta todo o terreno ou até mesmo de barco. As atividades são acompanhadas por técnicos de desporto e da área do património, que em cada paragem fazem um enquadramento do local e da sua história. Os passeios são gratuitos, mas limitados a um número de participantes. Já sabe, mais informações em sesimbra.pt. Participe! 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 Participe!